Não posso ser DJ, não vou te imitar Me volta no estúdio pra fazer sentir Depois de ninguém não vai se medir Mas não tem nada, vamos lhe espater Esse é só pra ti Mou badi não fica, é na camuxiba Matar o beat, conta a camuxiba O coro tá numa, tipo o Betimó Que sempre tá numa, não vou falar muito Fica só assim Ele é um badi, gosta de partir Pode soltar o beat, eu vou dividir Mou badi não fica, vamos Lá na camuxiba, vamos Ele não fica, vamos Sabe pra ver, fica, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Mou badi não fica, vamos mora Na camuxiba, mou badi agora Esse é a hora Numa defesa e minha topa de escuta Tamo a ganhar, pensaram que é batonta Onde tem maricota e minha mucota Toda minha tropa na batalha luta Dica tem luta, continha um triventa No novo mou badi, de filha aguenta Então as bandas, sobe, revenda Da multibutia, temo bola e garra Toma essa bola, vai que a Angola agarra Dica tem luta, minha tropa tem garra E não socava sem me acote barra Manda com um mado que só queda barra Mou badi não fica, vamo Lé na camuxiba, vamo Elimo e não fica, vamo Se é pra bem ficar, vamo Vamos, vamo, vamo Vamos, vamo, vamo Vamos, vamo, vamo Mou badi não fica, vivo no bem fica Pouso no que fica, se tem duvida Tá aqui o te pica, o clima tá no... Mou badi não fica, vivo no bem fica Pouso no que fica, se tem duvida Tá aqui o te pica, o clima tá numa face Cê tem um pica, ele bem mou badi mas ele já pica Não fica aí na camuxiba Recepção, o couro tá numa porque tem ação Repetição, recepção O couro tá numa porque tem ação Não senta no chão Cola é couro de angola Você manda o bife, eu mando gasosa Que é a Coca-Cola Se não tá fofo, meu badi não cola Mas se tá fofo, meu badi me cola Hoje com turista, tão na minha cola Podem ter escolha, a escola ou cola Mas mesmo assim, eles tão na minha cola Piscar na boca, tem palas de gang Em caso de pilha, tem a minha gang Se quem sai sangue, vai não me siga Tem mamis pesado, mano, a bela é crack Crá, crá Nem pra disparar, tipo mix tá Não vai me aceitar, tipo de negra Olho mano, a minha, sou que já não tá Em caso de pilha, fã não destata Cheio, meu badi não fica Vamo Lé na camuxiba Vamo Bele mãe não fica Vamo Sabe a ver fica Vamo Vamo, vamo, 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 vamo Vamo, 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 vamo Vamo, 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 vamo Tchê, vamo, 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 vamo Eu não vou bater no cator pa do chute Fica cessado, meu badi não evita Quando falece, o do restado, me fica com a mani Eu sempre fica, e não roxinha Fui bem, meto, destrofa, do meu venho Do você, Gigi, você é o papoite Meto, consente, pa essa tropeira Que sempre metido na linha Da camuxiba já fui manzelo Tomate e cebola Ouvi manzelo com homem De ferro nesse vento e só ficou Sufureça que agora eu vi mastigo Vocês podem me culiçar Mas a vossa cerveja eu não ligo Palo do meu, vamo Aquele que tá sempre com Gigi, eu do você, você é o papo Cheio, cheio Meu badi não fica Vamo Lela camuxiba Vamo Que ele não fica Vamo Só pra mim fica Vamo Vamos, vamo, vamo Vamo, vamo Vamo, vamo Vamo, vamo Vamo, vamo Vamo, vamo Vamo Cheio, meu badi não fica Lela camuxiba Lela camuxiba Que ele não fica Já foi Beli non fica Sempre me fica Vamo, vamo , vamo Vamo, vamo E vamo, vamo, vamo Vamo, vamo Vamo, vamo Vamo, vamo, vamo Va, vamo, 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 vamo Vamo, vamo, vamoよう Paul traina fivelyn e feitola Obrigado.